A Cintia Lopes, ela é palestrante e atua como consultora corporativa nas áreas de gestão, comunicação e comportamento. Escritora, premiada com mais de 350 mil exemplares de livros vendidos e adotados em instituições de ensino. Professora de pós-graduação, mestra em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, Cintia Lopes se destaca em todo o Brasil como palestrante que mais promove transformação e resultado na vida das pessoas e das empresas. Então, conosco, Cintia Lopes. O rei convocou os sábios da região, um rei poderoso de uma região muito rica, convocou os sábios e exigiu a resposta para três perguntas. Qual é o momento mais importante, quem é a pessoa mais importante e a coisa mais importante a ser feita. Momento mais importante, a pessoa mais importante e a coisa mais importante a ser feita. Os sábios se reuniram, pesquisaram, ponderaram, analisaram, refletiram e trouxeram a resposta ao rei. Momento mais importante, agora, a pessoa mais importante, aquela que está do seu lado. E a coisa mais importante a ser feita é fazer essa pessoa feliz. Por favor, com gentileza, se levante e faça a pessoa que está do seu lado feliz com um abraço. Desejo uma excelente palestra. A coisa mais importante é fazer a pessoa que está do nosso lado feliz, é isso? Eu quero dizer para vocês que é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês nessa manhã, participando, como disse a Rosângela, dessa festa, dessa integração, desse momento. E nós vamos fazer aqui, pessoal, rapidamente, não é? Nessa jornada em conjunto, uma palestra provocativa, não é? Para nós refletirmos há quantas anos a nossa vida, qual é o nosso projeto de vida, o que dá sentido para os nossos dias. Ah, a empresa apresentou antes para vocês, não é? A visão, a missão, aonde quer chegar, o seu projeto como empresa. E eu pergunto para todos nós nessa manhã, e o nosso projeto de vida? As coisas que nós queremos para nós mesmos, aquilo que realmente faz a nossa vida valer a pena. Vocês já notaram que o tempo está passando rápido, rápido demais, não é? A velocidade. Quando a gente lembra de alguns fatos é que a gente se dá conta como o tempo está passando rápido. Por exemplo, lembram do Titanic? Parece que foi sábado à tarde que nós fomos assistir no cinema o Titanic, não é? Mas o Titanic foi lançado em 1997, portanto faz 17 anos. Olha que coisa! Saddam Hussein, parece que foi ontem, não é? Que acompanhamos a morte de Saddam Hussein. Quando é que ele faleceu? 2000 e? 2006, já faz oito anos. Ayrton Senna, por exemplo, não é? 1994. Ah, esse ano, em 1º de maio, fez 20 anos que Ayrton Senna morreu, faleceu, não é? E, aliás, os nossos filhos, os que são mais jovens aqui, não entendem por que a gente assiste corrida no domingo de manhã, não é? Porque o Brasil não tem mais tradição de ganhar no automobilismo já faz 20 anos, é isso mesmo? O Poderoso Chefão, quem é que lembra desse filme? Aham, O Poderoso Chefão, não é? Foi lançado em 1972, portanto já faz 42 anos. Meu Deus do céu, como o tempo está passando rápido, é isso mesmo? E se a gente não parar para fazer, para pensar, como nós estamos parando agora, para pensar no nosso projeto de vida, ah, nós vivemos a vida igual um gato num telhado de zinco quente, só sente o calorzinho, é ou não é verdade? Então, pessoal, eu quero falar para vocês nessa manhã dessa insatisfação positiva, não é? Que nos faz ir adiante, que nos faz querer mais, que nos faz avançar. Por quê? Porque eu descobri que o homem satisfeito dorme, não é? Aliás, essa é uma frase do poeta Graciliano Ramos, não é? O médico mineiro. O homem satisfeito dorme. Então, nós queremos viver essa insatisfação positiva. Cíntia, eu estou satisfeita, mas eu quero mais. E, aliás, muita gente também vive numa espécie de miopia existencial. O que é isso? Um termo emprestado na medicina, miopia. Ah, eu me sinto confortável olhando hoje aqui, o que está no meu entorno. Mas eu tenho dificuldade de olhar longe. Ah, miopia existencial. Muitas pessoas se aposentam mentalmente, não é? Já cedo, já jovem. E param de arriscar, e param de buscar as coisas, e param de aprender. Já notaram isso? Ah, e aí eu trouxe uma frase aqui para nós refletirmos no início. Tudo muda quando você muda. Faz sentido para vocês? Tudo muda. Vamos repetir todos juntos? Tudo muda quando você muda. Mahatma Gandhi, maravilhoso, não é? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Ah, gente, esse trânsito aqui de Blumenau tem que mudar, de Pomerode tem que mudar. Então, o que nós vamos fazer para melhorar, né? Para fazer essa mudança? Tudo muda quando você muda. E um dado curioso, gente, que eu trouxe aqui para refletir rapidamente com vocês nessa manhã, é que quase 80% das pessoas no Brasil estão desmotivadas. Por que será, hein, que as pessoas estão desmotivadas? Será que falta um sentido de vida? Falta um projeto maior? Será que as metas da empresa não vêm ao encontro das minhas metas, não é? O que falta para eu me motivar? Olha que interessante lá. Eu fui até para a televisão para falar desse dado, não é? Quase 80% das pessoas no Brasil estão desmotivadas. E quando as pessoas estão desmotivadas, o que acontece com elas? Elas rendem pouco, não é? Quem tem equipes aqui, quem é líder, não é? Se tem uma equipe desmotivada, precisa de quatro pessoas no lugar de uma, não é? Porque a pessoa, ela não tem ânimo, ela não tem vontade, ela não tem motivação. Olha que interessante. E, gente, a gente consegue fazer alguma coisa sem motivação? Sem brilho nos olhos, sem textura no rosto, sem ânimo, sem vontade? Não dá, né? A falta de motivação traz esses problemas ali para nós. Briga, perda de foco, perda de sentido, perda de alegria, perda de produtividade, perda do mercado. Ah, desmotivação, infelizmente, atrapalha demais a nossa vida. Pois é, Cintia, eu passo por períodos de desmotivação também. Ah, você passa... você fica desmotivado às vezes, é? Será que às vezes você não vê um sentido no seu trabalho, não é? Você não vê como é que esse trabalho se encaixa no seu projeto de vida? Olha que interessante. Uma das coisas, gente, que atrapalha, limita a nossa vida, não é? São as nossas crenças. Como diz o meu colega palestrante, o Rafael Maffezoli, não é? Que está aqui conosco hoje. Nós temos que entender a causa raiz do problema. E muitas vezes a gente para de andar, para de aprender coisas novas por crenças negativas que trazemos conosco. Que crenças são essas? Aqui não tem nada a ver com religião, não é? Todos nós, todas nós, desde pequenininhos, trazemos crenças de casa. Crenças boas e crenças ruins. Quer ver uma crença que eu aprendi lá na minha casa, por exemplo? Aliás, meu sobrenome é Lopes, mas eu também sou de cultura germânica. Minha avó, que me criou até os sete anos, era alemã. E uma coisa que ela dizia repetidamente lá em casa é Ih, minha filha, isso não é para gente como nós. Vocês já ouviram frases como essa? Isso não é para gente como nós. Está pensando que o meu dinheiro é capim, menina? Que dá em árvore? Lembram disso? Homem que homem não chora. Algum homem já ouviu essa frase? Sim ou não? Aham, não ria demais hoje que vai chorar amanhã? Aham, então a gente só ficava um pouquinho feliz, não podia ficar muito feliz, é isso? E crenças que nos atrapalharam e nos atrapalham ainda hoje. Olha lá, patinho na ponta do pé, né? Eu não consigo, não sou bom o bastante, não nasci para isso. Será que você pensa às vezes, é, que não é para você? Vocês acreditam em um negócio chamado em dom? Ah, tal pessoa tem o dom, né? Tem o dom de liderar, tem o dom de falar. Vocês acham que o Pelé tinha dom do futebol? Gente, Pelé não tinha o dom do futebol. Ele só tinha o seu dondinho, que era o pai dele, e que fazia ele treinar, né? Duas horas depois do treino, né? Lá em Santos. Ele ficava, depois de todo mundo ia embora, ele ficava duas horas a mais treinando, 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 treinando. E Pelé fazia uma coisa incrível, como, por exemplo, cabecear a bola para o gol de olhos bem abertos, né? Que isso é antinatural, como é que pode, né? Uma pessoa se chocar com o objeto e ficar de olhos abertos. Pois Pelé treinava a cabeceada de olhos abertos e ainda virado para o poente, né? Virado para o sol, por isso que ele fazia aqueles gols inacreditáveis, né? Pelé tinha dom? Não tinha dom. Ele tinha treino, né? Tinha habilidade. A única coisa que ele nasceu já, né? Um pouco mais, com certo, uma certa virtude, era com essa capacidade espacial, né? Pelé olhava 180 graus, né? Ele tinha toda uma percepção. Olha que interessante. E muitos de nós aqui temos crenças de que a gente não é bom para algumas coisas. E aí a gente não arrisca, e a gente não faz. Gente, uma crença que eu carregava comigo é que eu jamais poderia falar em público, né? Pensava assim, não, eu sou muito tímida, né? Tive uma educação muito opressora, aquela educação em casa que a gente recebia amorosa dos pais, né? Cala a boca, fica quieto na conversa de criança e de adulto já para quarto. Lembram disso? E eu cresci pensando que falar em público jamais era para mim. Até que um dia eu fui empurrada, né? Na sala de aula. Vai falar, Cíntia, e quando eu levantei eu já não enxerguei mais ninguém na sala, né? Só aquele branco. E aí gaguejava, não falava nada com coisa alguma. Gente, passei o maior fiasco diante dos próprios colegas. E como se não bastasse isso, eu levei a maior bronca do professor, né? E ele disse que não concebia que um aluno universitário não soubesse falar umas poucas palavras diante dos seus colegas de um assunto que nós já estávamos falando há tanto tempo. Então, eu quebrei essa crença, né? E graças a Deus que eu quebrei, porque hoje eu falo de norte a sul no país, né? Toda a minha vida está ligada a falar em público. Então, a minha pergunta para todos nós nessa manhã é que crenças que eu preciso quebrar, né? Para continuar crescendo, para continuar evoluindo, para continuar buscando sonhos, metas. E é isso que nós vamos comentar aqui hoje. E aí também, para nós finalizarmos essa etapa, tem os medos, né? Alguém aqui tem algum desses medos ali? Ah, Cíntia, sabe como é que é, né? Medo de se expor, medo da opinião dos outros. Sabe como é que é a boca do povo, né? Aham, medo de ser rejeitado, medo de não agradar, medo do ridículo. Olha que incrível, gente. Se eu tiver medo do ridículo, ah, nem teria saído de casa hoje de manhã, né? Já disse, ah, não, sabe como é que é, né? Não vou aparecer lá. Cuidado, gente. Quem que está no controle? Você ou seus medos? Você ou sua insegurança? Você ou suas dúvidas? Você ou seus temores? É, Cíntia, mas sabe como é que é, né? A gente tem que cuidar porque... Gente, cuidado, né? Observe se você não tem crenças negativas e medos lhe limitando. Então eu quero encorajar vocês hoje de manhã, né? A refletir em algum desses medos e crenças para a gente quebrá-los, né? Para quê? Ah, para realizar aquilo que eu quero, para continuar avançando. Quantas pessoas, elas batalham duramente para chegar em uma posição na empresa, ok? Elas conquistaram um cargo e aí elas vão se acomodando, já notaram isso? Elas vão meio que parando, né? Vão se aposentando mentalmente e param de arriscar e param de avançar. Faz sentido isso? Ah, então, cuidado, né? Cuidado com os medos. E aí, eu coloquei uma foto ali da Cíntia Lopes, lá no Museu de Louvre, né? Tive a fortuna de visitar pela segunda vez. Como eu gosto muito da oratória, né? Está lá o Platão, Sócrates, Aristóteles. Enfim, grandes filósofos. E todos eles diziam, conheça-te mesmo, conheça-te mesmo, conheça-te mesmo. O que é isso, conhecer a si mesmo, hein? Será que nós nos conhecemos? Ah, Cíntia, sabe como é que é, né? Se você perguntar meus defeitos, eu até sei dizer, mas as minhas qualidades? Aham, será que esse é o seu caso, é? Você é muito ligado nos seus defeitos, mas não nas qualidades? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais são as oportunidades que você tem? Quais são as suas ameaças? Quais são os seus perigos? Ah, você está consciente disso? É, Cíntia, até agora eu não parei para pensar, né? Gente, eu sou consultora, quase todos os dias eu estou em uma empresa diferente. E sempre quando eu entro na empresa, chão de fábrica, diretoria, os gestores, no administrativo, eu pergunto, e aí, como é que vão as coisas, né? Como é que vão? Ah, Cíntia, a gente vai empurrando com a barriga. Já ouviram a sua frase? Acho que é por isso que a gente anda tão barrigudo, né? Porque a gente vai empurrando com a barriga. Vamos ver se as coisas se ajeitam, né? A sua economia, né? Está tão esquisita. Gente, nós não dependemos das circunstâncias, não dependemos, né? Essencialmente do governo, nós dependemos de quem? De nós mesmos. Tudo muda quando você muda. É isso mesmo? Então, quero pedir para você comentar com a pessoa que está do seu lado. Lembra que ela é a pessoa mais importante nesse momento? Sim ou não? Sim. Ah, então você vai comentar com essa pessoa mais importante, não é? Que está do seu lado. Vai comentar com ela uma qualidade e um ponto que você acha que precisa ser melhorado. Vamos lá, vamos bater um pouquinho de boca lá. Uma qualidade e um ponto a ser melhorado. Boa memória, parabéns. Quem mais pode comentar uma qualidade sua? Vocês estão vendo como a gente esconde as nossas qualidades? A gente não fala, né? Fica meio quieto. Aham. Quem mais pode comentar uma qualidade? Persistência. Persistência. Parabéns. Isso. A persistência é a mãe de todas as virtudes. Então, dê uma olhadinha lá, gente. Por que que a gente precisa mudar, né? Vocês estão achando graça, né? Aham. Depois do fiasco que nós passamos, né? Por que mudar? E eu perguntaria melhor, por que não mudar, né? Quando a gente percebe que a performance está caindo, quando a gente percebe que nós não temos mais o mesmo nível de satisfação nas coisas, quando a gente percebe o estresse aumentando, significa que é preciso mudar. Aí as pessoas dizem para mim nas empresas, mas Cíntia, mudar é muito difícil. Mudar é dificílimo. Eu sei que mudar é difícil, não é? Porque nós fomos programados para repetir os hábitos. Vocês já notaram? Nós repetimos, repetimos, repetimos. A gente não gosta de mudar. Aquele cara que planeja a mudança na garagem da empresa é o primeiro a gritar. Na minha não mexe, hein? Na minha não mexe. Por quê? Porque as pessoas não gostam de mudar. Façam um teste, por gentileza. Cruzem as mãos assim, todo mundo. Não é uma hipnose, não, né? Mas poderia ser. É isso. Os destros, vou pedir para os destros, os canhotos, façam com outra mão, né? Os destros, por gentileza, peguem a mão direita e coloquem um nível acima. Assim. E fechem de novo. Estava assim. Agora eu coloco um nível acima. E fecha de novo. Como é que fica? Desconfortável. Fora de ritmo, de propósito, é isso? Fora do centro. Vocês já notaram que quando a gente muda, alguma coisa fica assim? Fica desconfortável, né? E o ser humano não gosta de ficar desconfortável. Volte na posição original agora. Aham. Então, que alívio, né? Ora, nem tudo que muda é bom. Mas se é bom é por quê? Mudou. Vamos repetir todo mundo junto? Nem tudo que muda é bom. Mas se é bom é por quê? Mudou, não é? Tudo muda. E Heráclito dizia, né? É impossível passar pelo mesmo rio duas vezes. Ah, quando eu vou me banhar de novo já é outra água e eu já sou outra pessoa. Olha que fantástico, gente. Então eu preciso mudar, né? Eu preciso fazer mudança. Eu preciso sair dessa miopia existencial. Eu preciso buscar novas coisas. Eu preciso saber qual é o meu projeto de vida, onde eu quero chegar. Eu faço uma analogia com o casamento, né? O jovem, por exemplo, dá um duro danado para conquistar a namorada, né? Capricha no visual, né? Manda flores todos os dias, né? Capricha no perfume. E aí consegue conquistar a mulher amada. E aí casa com essa mulher. Depois de cinco anos, ele não sai mais para dançar. Ele não capricha mais na roupa, não diz mais eu te amo, não manda mais flores. E bota aquele chinelinho velho, já notaram? Alguém já teve essa experiência? Com cinco anos de casada. Imagina depois dos 25, né? Por quê? Porque já está conquistado. Será que é o nosso caso na empresa também? Ah, Cintia, eu passei um duro danado para chegar a ser promovido na posição que eu estou hoje na Vaico. Mas agora, né? Conquistei. Então eu deixo de sonhar, né? Eu deixo de fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Então para nós mudarmos, gente, nós temos que querer e querer, bem querido, né? Sonhar com essa mudança. Aonde eu quero chegar na empresa? Será que esse projeto da empresa tem a ver com o meu projeto de vida? Eu estou motivada, né? A alinhar as minhas metas pessoais com as metas da empresa? Ah, eu tenho que parar para pensar, né? Porque senão eu só vou, eu vou na, como se diz, né? O Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. É isso mesmo, que é ótimo para o churrasco, que é ótimo para as comemorações, mas não serve para o nosso plano de vida. Deixa a vida me levar, melhora o Reginaldo Vandré, né? Quem sabe faz a hora, não espera? Ah, não espera acontecer. Então vamos pensar nesse projeto de vida? Saiba o que você quer mudar, né? Se deu uma chance, ah, você vai para Paris e segue aquele roteirozinho turístico, né? Vai lá para o Museu de Marseille, vai lá para os castelos, vai ver a Torre Eiffel. Ok, é legal conhecer tudo isso, mas saia, gente, do roteiro, saia de onde estão as plaquinhas, né? Vai para lá, vai para cá. Isso é muito fácil para o nosso cérebro. Nós precisamos de desafios, né? O fato de vocês terem aceitado o convite de vir aqui para o hotel, né? Para esse lugar maravilhoso, né? De passar pelo desconforto de estar na zona conhecida. Ah, isso já fez uma porção de circuitos neurológicos na sua mente, né? Já lhe deu novos estímulos, novas percepções. E lá na frente você vai ligar esses pontos, né? Poxa, conheci pessoas diferentes, vi coisas diferentes, tive que dormir com pessoas diferentes. Olha que coisa! Aham! Tive que conversar com pessoas que eu nunca conversava. Será que isso vai ter um impacto na minha mente? O que vocês acham? Ah, com certeza! Eu não saio daqui mais o mesmo, eu já sou outra pessoa, né? Então, todos vocês estão de parabéns por celebrar esse momento, essa integração. Nós não seremos mais os mesmos. Aeróbica cerebral, para eu mudar, eu preciso aceitar o novo, o desconhecido, né? Passar por esse desconforto. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês aqui, né? Uma provocação, mas é uma alegria, né? Ver a vitória da Alemanha. Nós estávamos torcendo, é isso, Rô? É isso. Torcendo muito pela Alemanha, né? E ver o futebol fantástico que fizeram. Mas a minha pergunta para todos nós nessa manhã é, o que é mais importante, hein? A comemoração ou a jogada perfeita? Do ponto de vista de realizar coisas, o que é mais importante? O que vem primeiro? A jogada? Aham! Pois é, eu disse para vocês que eu ia provocá-los, né? Porque do ponto de vista de realização, do ponto de vista da neurociência, a celebração vem primeiro. A celebração é mais importante. Como assim, Cíntia? Para eu chegar na celebração, eu preciso fazer a jogada perfeita. Errado. Para você realizar coisas diferentes, você tem que ter sonhado com a história direitinho. E quando eu digo sonhado, sonhado de olhos bem abertos, né? Você tem que ter colocado na sua mente com clareza o que você quer realmente. E aí essa clareza no cérebro vai ativar as células mirroring, ou seja, as células espelhos. E elas serão responsáveis por todos os processos que levarão você à jogada perfeita. Olha que fantástico isso. Ah, você tem clareza de onde quer chegar? Ah, Cíntia, até agora não pensei nisso. Até agora não parei para pensar. Mas a coisa mais importante da sua vida, você não parou para pensar? É isso, Rafa? Tem que planejar. Rafael fala de planejamento, pessoal e profissional. Nós precisamos planejar onde nós queremos chegar. Eu tenho certeza que a seleção alemã viu muitas vezes essa taça aqui. Como assim, Cíntia, viu muitas vezes? Viu mentalmente, viu na sua mente, viu com clareza a emoção. O fato de ser cumprimentado pela primeira ministra lá. Toda essa emoção eles já viveram antes, para depois chegar à jogada perfeita. Então, do ponto de vista de realização, realmente é muito importante. E foi o Disney que falou, se você sonhou com algo, é porque você já tem os meios de realizá-la. O nosso cérebro é muito econômico e ele jamais sonharia com algo que ele não pode realizar. Ah, sonhou pequeno, realizou pequeno. Sonhou grande, realizou grande. Faz sentido isso? Tem gente que quer ficar onde está, né? Ah, Cíntia, está bom, não quero grandes coisas na vida. Ok, é a sua percepção de realidade, não tem nada errado com isso. Mas se você quer coisas maiores, você precisa sonhar. E repito, insisto, sonhar de olhos bem abertos aonde você quer chegar. Então, se você sonhou com algo, é porque já tem os meios de realizá-los. Eu quero mostrar para vocês, né? Eu trouxe apenas três sabotadores que atrapalham a nossa vida em equipe. Ah, existem sabotadores que nos incomodam na nossa equipe muitas vezes. Por acaso, na equipe de vocês, às vezes vocês lidam com uma pessoa muito pessimista? Sei que aqui na Vaico não tem, né? Isso lá, nas outras empresas. Tem aquelas pessoas que reclamam o tempo todo? Não aqui, né? Não nessa audiência. E eu descobri que a reclamação é uma espécie de veneno, né? A pessoa que reclama, ela não tem tempo para realizar. Eu comecei a palestra falando da insatisfação positiva. E essa é ótima, né? A insatisfação positiva é aquela que nos faz melhorar sempre, aprender mais, querer mais. É isso mesmo? Eu quero saber fazer melhor e com menos custo. Até aquilo, gente, que vocês desconfiam, que fazem muito bem. Desconfie se não há uma forma melhor de fazer o que você acha que faz muito bem. Não, gente, isso aqui eu faço de modo perfeito. Será mesmo que não existe uma forma melhor, mais econômica, mais fácil de fazer o que você já faz? Então, olha lá, eu trouxe só três para a gente caminhar rápido. O pessimista, né? Aquela pessoa que a gente diz assim, mas querido, diante de um projeto, né? Já deu certo esse projeto. Não é que vai dar, já deu. Aí a pessoa cruza os braços e diz assim, é? Espera para ver. Existe pessimista lá também? Ah, essas pessoas não realizam, né? Essas pessoas não... Não sei se vocês conhecem aquela história dos irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos, univitalinos, como é que chama? Univitalinos, iguaizinhos, né? E o pai levou esse casal de gêmeos para o psiquiatra e disse, olha, o pai e a mãe, né, levou eles para o médico e disse, nós temos um casal de gêmeos maravilhosos, só tem um problema. Um é muito pessimista e o outro é muito otimista. Realmente, interessante. Disse, pois é, e realmente é bipolar o negócio, né? Porque um é extremamente negativista, o outro extremamente otimista. Aí o médico olhou para os pais e disse o seguinte, quando é que é o aniversário deles? Já. O pai disse, por coincidência, na semana que vem. Então vou resolver o problema dos dois. Como? Disse o pai. Simples. Qual é o maior sonho do filho pessimista? Aí o pai disse, ah, o maior sonho do filho pessimista é ganhar uma dessas bicicletas modernas, agora com todas essas marchas, né? Com pneu diferenciado. Mas a gente não tem dinheiro para comprar. Aí o médico disse, não, mas agora vocês vão ter dinheiro, vocês vão passar no banco, vão pegar empréstimo, vão na loja, vão comprar essa bicicleta, vão colocar lá na sala, na véspera do aniversário deles, com o nome do filho pessimista. No outro dia, quando ele acordar e ver o sonho da vida dele, ali que ele não estava esperando, isso vai ter um impacto tão grande na vida dele que ele vai curar o pessimismo. Aí o pai disse, ah, parece interessante. E o filho otimista? Aí o médico filho otimista é muito mais fácil. Vocês vão passar agora numa fazenda, vão pegar um balde de instrume, cocô de cavalo, vão pegar, vão colocar do lado da bicicleta, na véspera do aniversário dos dois, coloca lá o nome do otimista. No outro dia, quando ele acordar, ele vai ver o nome dele num balde de instrume, que ele vai ter um impacto tão negativo no otimismo dele que ele vai curar na hora. Os pais saíram contentes, né? Foram lá no banco, pegaram empréstimo, compraram a bicicleta, passaram na fazenda, pegaram o balde de instrume, botaram na sala, aquela véspera do aniversário, aquela expectativa. No outro dia de manhã, eles acordaram com aquela gritaria, com aquela choradeira, com aquela emoção toda, deram um pulo na cama e foram lá ver. O filho pessimista chorando do lado da bicicleta e o filho otimista dando pulo do lado do balde. E eles disseram, ah, meu Deus, quer ver que nós trocamos os nomes? Só pode ser isso, né? Foram lá na bicicleta o nome do pessimista. No balde o nome do otimista. Aí o pai já é desanimado, né? Chegou para o pessimista e disse, meu filho, o que está acontecendo, meu filho? O que você está aí chorando? Olha o sonho da sua vida, da sua bicicleta, meu filho. É sua! É sua! Pois é, pai. Eu estava pensando aqui que eu vou andar nessa bicicleta, ela vai derrapar, eu vou cair, vou me machucar todo. Eu pensando, pai, melhor eu não arriscar, né? Aí o pai, mais triste ainda, chegou para o otimismo. E você, meu filho, o que você está pulando de alegria e do lado desse balde, desse instrume? O que você ganhou? Ah, pai, eu ganhei um cavalo. Um cavalo? Cadê seu cavalo? Onde ele está? Eu não sei. Mas que passou por aqui? Passou. Será que tem uma pessoa pessimista assim lá? Então, gente, o pessimista, ele atrapalha tudo, ele atravanca tudo. É aquela pessoa que tem uma visão muito limitada da vida. E a vítima? Ah, isso aqui eu falo de boca cheia, porque no passado eu era vítima, né? Aquela que tinha medo de todo mundo, que tinha medo das pessoas, que tinha medo de falar, que recebeu uma educação muito rígida, né? Aliás, eu nasci em Blumenau, mas eu fui criada aqui em Gaspar, né? Por isso que eu estou emocionada hoje de estar aqui com vocês, porque eu estou na terra em que eu fui criada, né? Gaspar. E a gente tinha aquela educação dura, opressora, punitiva. Ai, fica quieta e cala a boca e não sei o quê. Então, eu me achava vítima, né? Nossa, eu tive uma educação difícil. Nada dá certo para mim. Nada eu posso. Ah, gente, enquanto eu não implodir nesse vitimismo. Será que nós temos um grauzinho de vitimismo dentro de nós também? Ah, Cintia, se você conhecesse a minha vida, né? Se você conhecesse a minha história, também ia reclamar um pouco. Todos nós, geralmente, as pessoas de sucesso, 80% delas tiveram início difícil. Ter um início difícil é um privilégio. Porque a pessoa que recebeu tudo pronto, né? É aquele gatinho de apartamento que quando abre a janela, ele vai para a estrada e o caminhão passa em cima. Ele não tem garra, ele não desenvolveu essa garra. Então, se você teve um começo difícil, uma vida difícil, que ótimo, que bom. Mas saia desse vitimismo, porque isso foi, faz 40 anos, faz 35 anos, faz 30 anos que eu tive uma infância difícil. Agora o mundo é outro, é outras possibilidades. E para fechar o resistente, quem é aquela pessoa que não se abre para o novo, não quer aprender nada novo, quer ficar no seu comodismo, tem dificuldade de aprender uma nova língua, por exemplo, de conhecer pessoas novas. Se eu fico resistente ao novo, eu também não avanço. Faz sentido? A partir de hoje eu não quero mais ser resistente, né? A partir de hoje eu vou me abrir para o novo. Mesmo que isso implique algum desconforto, né? Algum mal-estar. Porque sem passar pelo desconforto, nós não avançamos, nós não crescemos, nós não vamos adiante, né? Então parabéns, todos vocês aqui que foram ao encontro dos outros, das outras pessoas, saíram da resistência. Não é mais gostoso ficar aqui no quentinho, sentadinho? Sim ou não? Sim. Mas é quando a gente se lança ao novo, se lança ao desconhecido, sobretudo para agradecer, para ser grato a uma pessoa. Ah, nós melhoramos, nós mudamos a nossa percepção. E aí eu chamo isso, pessoal, de... chamo não, né? Uma palavra que os americanos usam muito, os estadunidenses, de mindset. Já ouviram falar nessa palavra? Não tem tradução no português. Mindset significa a forma como você enxerga a realidade. Olha que interessante. E aí eu brinquei aqui, coloquei o Homer Simpson, né? Porque eu sei que o Homer só pensa na cervejinha e na rosquinha dele, né? Comer docinho, tomar cerveja. Olha lá o tamanho do cérebro. O nosso cérebro é poderoso, né? Nós temos uma máquina poderosa de realização entre as orelhas. Então, qual é a sua percepção da realidade? Como é que você enxerga o mundo? Aliás, tem uma historinha medieval de um sujeito que morava numa casa de pedras. Ah, e esse sujeito vivia lá, isolado nessa casa de pedras. E ele via o mundo pelo vão de dois ou três tijolinhos. E sempre que perguntavam pra ele como é que era o céu, como é que era o mundo, ele respondia, o mundo é um pedacinho de céu, é uma ave que passa, é um pedacinho de árvore. E ele passava a vida com esse mindset pequenininho, né? Com essa percepção estreita da realidade. Até que, de repente, aconteceu um terremoto naquela aldeia e todas aquelas pedras vieram ao chão. E quando as pedras vieram ao chão, aquele homem olhou pra tudo aquilo, né? Casas, árvores, montanhas, rios. Ele olhou atônito pra aquilo tudo e disse, Nossa, como o mundo mudou! Ah, mas o mundo era o mesmo, né? Só que o que mudou? Ah, você faz uma viagem e muda a sua percepção. Você conhece outro país e muda a sua percepção. O Michel tá aqui no Brasil, né? Alguns anos. Mudou a sua percepção, Michel, pra muitas coisas? Sim, com muita água. Muita coisa, claro. O que vocês acham dessa risadinha do Michel? O que é isso, né? Muita coisa diferente, é isso? Ah, você vai lá pra Índia, né? E tira a roupa que você veio e coloca a roupa que eles usam e come a comida que eles comem e fala do jeito que eles falam. Você muda os óculos mentais, a percepção da realidade. Faz sentido? Mas eu preciso melhorar esse mindset, né? Gente, a empresa não é responsável pela minha motivação. O meu líder não é responsável pela minha motivação. Eu sou responsável pela minha motivação. O que vocês fazem, hein? Todos os dias pra se motivar, pra se inspirar, pra acordar da cama felizes, né? Com brilho nos olhos, com alegria, com satisfação. Se eu não tiver um projeto de vida, uma bronca da Thalita, manhã de manhã, segunda-feira de manhã, já... Ah, é? Tá me dando bronca? Vou embora. Eu não tenho projeto dentro da empresa. Eu não tenho objetivo, tanto faz. É isso mesmo? Então, por que as pessoas diminuem a produtividade no trabalho? Olha lá. Quem é que mantém as tarefas na cabeça? Ah, Cintia, eu no banho de manhã, quando eu vou tomando banho debaixo do chuveiro, eu já vou pensando no que eu tenho que fazer durante o dia. Alguém faz isso? Mantém tudo na cabeça? Aham! Quem mantém as tarefas todas na cabeça vive tenso, vive estressado, vive nervoso. Gente, coloca essas coisas todas numa agenda, né? Ou num software online, ou, enfim, numa planilha, mas download your brain. O que é isso? Descarregue seu cérebro, né? Deixe a mente livre para criar. Então, cuidado, olha só, não usar nenhum tipo de agenda, manter os compromissos na cabeça, não planejar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que eu quero daqui a dois anos? Daqui a cinco anos? Daqui a dez anos? Daqui a quinze anos? Daqui a cinquenta anos, se eu puder? Sim, porque agora a gente vai viver facilmente até os cem anos, é isso mesmo? Olha que fantástico a medicina. Ah, mas eu não quero viver por viver, eu quero viver com qualidade. Eu quero viver como uma lâmpada, né? Que instantes antes ela estava acesa na sua plenitude. Puc! Queimou, apagou. E assim somos nós, né? A gente quer viver mais, mas com plenitude, é isso mesmo? Será que eu já estou planejando esse meu viver mais? Porque eu estou vendo hoje muitos idosos, né? Vivendo mais, mas sem qualidade. Isso não interessa também. Então eu vou pedir para vocês agora, para a gente finalizar essa etapa, comentar com a pessoa mais importante da sua vida, lembrando aquela que está do seu lado, qual é o seu principal objetivo em doze meses? Vamos bater boca, doze meses, meu principal objetivo, qual é? Vamos lá. Ah, então eu preciso priorizar, é isso? Preciso priorizar aquilo que eu quero. Cíntia, em doze meses eu quero a minha casa pronta. É isso? Quem falou? Quem? Opa, salva de palmas. Opa! Eu quero em doze meses ser promovida, eu quero em doze meses trocar de namorado. Não, isso não. Eu quero em doze meses aprender uma nova língua, é isso? Eu quero em doze meses ser uma pessoa mais calma, mais tranquila, uma pessoa que aproveita mais um instante. Sim, porque vocês já notaram que a gente ou está no futuro ou está no passado. Ah, Mário Quintana, nosso querido poeta, né? Lá em Porto Alegre está o túmulo de Mário Quintana e a pedido dele na lápide está escrito lá, eu não estou aqui. Mesmo eu digo para alguns de nós, né? Muitas vezes a gente não está aqui. Quem é que já chegou em casa? Já chegou em casa, já está conversando com as pessoas, ou está pensando lá na empresa, nas coisas que ficaram na sexta-feira que não conseguimos terminar. Eu brinco que as pessoas até são respeitosas comigo, elas fazem assim, ó. Só que ali só está o corpo presente, né? Então, será que você está aqui, no aqui e agora? A falta de foco, né? Quando eu não tenho foco, ah, eu posso ser a melhor arqueira, eu posso ter a melhor flecha, mas se eu não tiver um alvo bem definido, eu não chego lá. Qualquer coisa serve, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É isso mesmo? Alex Carroll, né? Alice no País das Maravilhas. Então, olha lá, falta de disciplina, não planejar, falta de foco e não priorizar. Cíntia, eu não tenho tempo para fazer uma hora de caminhada, não tenho tempo. Ah, é? Você já viu o infartado que não tem tempo? O infartado, né? É aquele orcarrólico que trabalha 20 horas por dia, ele não tem tempo para caminhar, infartou, outro dia às seis da manhã ele está lá. Não existe, não tenho tempo, gente. Para com essa besteira. Quando você diz, eu não tenho tempo, você está dizendo, eu não quero priorizar isso nesse momento. Ah, eu não quero priorizar. Não existe isso, não ter tempo, né? Nós temos tempo para aquilo que é importante para nós. Então, preste atenção nisso, porque o tempo todo as pessoas vão dando desculpas para si mesmo. E aí, para finalizar, então, eu quero apresentar para vocês os sete segredos do sucesso, que não são segredos, né? Mas para criar uma expectativa, eu botei que é segredo. E pessoas de sucesso, elas apresentam esses sete comportamentos. E eu sei que alguns de vocês vão se identificar, que, ah, Cíntia, isso eu já pratico, isso eu já faço, né? E vai ser muito interessante. Então, o primeiro segredo do sucesso é ter uma autoestima elevada. A autoestima, gente, é filha direta da autoconfiança. Autoestima elevada significa eu reconheço que eu tenho pontos a serem melhorados, mas eu reconheço que eu sou uma pessoa capaz. Tudo eu posso, desde que eu queira, né? E haja a partir disso. Planeje essa ação. Então, a autoestima, a pessoa que tem autoestima, ela tem uma qualidade de vida melhor, ela produz melhor, ela se relaciona melhor com as pessoas, ela é mais grata pela vida, ela não foca nos problemas. Ah, quem é que tem autoestima elevada aqui, levanta a mão bem alta, por gentileza. Aham, parabéns. Quem é que ficou em dúvida aí? Tem que aumentar essa autoestima, hein? Aham. Autoestima, gente, é muito mais do que gostar de si mesmo. Autoestima é aquela pessoa que tem uma ecologia interna, né? O que ela pensa, o que ela faz, o que ela sente, está coerente, né? Ela é, ela é autêntica, né? Ela diz o que pensa, ela faz o que pensa, é aquela pessoa espontânea que nós gostamos. Faz sentido? Então, a partir de hoje, gente, busque essa autoestima, né? Eu coloquei, eu aprendi com uma amiga minha, né? E eu coloquei, fiz o mesmo para mim. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu olho no teto, e está escrito lá, meu apartamento é, achei de papelzinho, bilhetinho, é todo pichado, né? Eu fiz um endomarketing, viu? Está ali, está no meu apartamento. E quando eu acordo de manhã, está escrito lá, Aconteça o que acontecer, eu escolho ser feliz. Ah, vamos repetir todo mundo junto? Aconteça o que acontecer, eu escolhi, eu escolho ser feliz. Aconteça o que acontecer, gente. E vocês já notaram que a vida é um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro? Para que que vem esses desafios? É alguma sacanagem cósmica conosco? Não, gente. É para a gente aprender alguma coisa, né? Sempre que você passa pelo sofrimento, sempre que você passa pela dor, sempre que você acha que perdeu o controle da vida, observe a lição que está ali por trás. Alguma coisa eu preciso aprender. Então, né? Aconteça o que acontecer, eu escolho ser feliz. Sim, Tia, a felicidade é questão de escolha? É, sim, senhor. Você vai ver uma lavadeira de roupa, batendo roupa na pedra e cantarolando. e você vai ver um multimilionário possesso da vida, raivoso porque não conseguiu fechar um negócio ou porque está doente ou sei lá o quê. Felicidade é uma questão de escolha. Ah, mas, Sinti, eu ainda não tenho tudo o que eu preciso. Está faltando gratidão. Se você for grato pela vida, você vai perceber que já tem tudo o que quer. Você tem uma família, você tem um trabalho, você tem amigos, você tem um ar para respirar, você tem saúde, você tem tudo. Olha que pessoa afortunada. É, mas ainda... Outro dia vem um aluno e diz para mim, professora, estou preocupado. O que foi, fulano? O que foi? Meu vizinho comprou uma BMW. Poxa, que legal, que legal, seu vizinho, que chique, que chique, professora. Olha lá o carro que eu dirijo. Qual é o problema? Professora, eu dirijo um Gol, está entendendo? Meu vizinho comprou uma BMW. E qual é o problema? Ah, como eu estou atrasada, não é, professora? Esse fulano, como é que você estava há 10 anos, há 5 anos? Bom, há 10 anos eu andava de bicicleta. E há 5 anos eu tinha o Fusca. Então, rapaz, como você melhorou. Gente, será que nós estamos nos comparando com os outros? Você se compara muito com os outros? Se eu me comparar com vocês, eu vou sair perdendo. Com certeza. E se eu comparar a Cíntia com a Cíntia mesma? Nossa, o meu avanço foi extraordinário. Na época da faculdade, eu não abria a boca nem para bocejar. Agora eu estou aqui falando para vocês. Uma plateia de gente inteligente. Olha como eu avancei. Olha como eu cresci. Então, autoestima é tudo. O segundo passo foi, segundo segredo, o legado que o Steve Jobs deixou para todos nós. Saiba se comunicar. Saiba. Quem se comunica bem vive melhor. Com autoestima, com amor à vida. São pessoas mais soltas, mais desenvolvidas. Aprenda a se comunicar com as pessoas que você convive. Por quê? Muitos líderes não sabem se comunicar com seus liderados. Não sabem delegar. E comunicação é o que o outro entende. Não é o que eu estou falando. Então, aprenda a se comunicar. O terceiro segredo, qual é? Mudança. Ah, a partir de hoje eu quero me lançar ao desconhecido. A partir de hoje eu quero fazer coisas diferentes. A partir de hoje eu não quero mais do mesmo. Chega mais do mesmo. A partir de hoje eu quero abraçar as pessoas que eu amo e dizer para elas todos os dias que eu a amo. Por quê? Porque o amanhã não é certo. A gente tem o amanhã como algo certo e não é. o amanhã é uma dádiva é um privilégio. Mas a gente tem uma impressão assim que quem vai morrer primeiro é o nosso primo. Quem vai morrer primeiro é o nosso chefe. Vamos bater aqui. Quem vai morrer primeiro é o nosso vizinho. Nós não. Nós vamos ficar para a semente. É isso? Ah, não existe morrer de repente. Não existe morrer de repente. A pessoa que morre de repente foi anos e anos e anos de trabalho duro se alimentando mal trabalhando muito dormindo pouco que levou a pessoa àquela condição. Então a gente diz assim nossa, o cara acabou de pagar as prestações da casa da praia puft morreu de repente. Acabou de levar a filha ao altar puft morreu de repente. Existe morrer de repente? A gente sente uma dorzinha nas costas ah, vou tomar um anador sente outra dorzinha vou tomar um dorflex se sente um pouquinho triste vou tomar um rivotril gente, não tomem nada observe o que que essa dor está dizendo a dor é inevitável mas o sofrimento é opcional faz sentido? A dor eu vou sentir e a dor significa algo está errado e o sofrimento? Eu estou escolhendo ficar no sofrimento mas Cíntia quando a gente perde uma pessoa querida a gente não sofre ah, eu tenho que chorar aquela perda chorar aquela dor mas ficar no sofrimento gente é uma escolha quem disse que nós vamos viver para sempre nesse plano nossa alma é eterna mas o nosso corpo é muito transitório dura muito pouco esse barro quebradiço aqui é uma passagem é um bruxeliar de velas é um pontinho na eternidade caminhando para o final tem atitude positiva ah, a Stephanie hoje nos deu um show de atitude positiva e se eu fizesse uma pegadinha aqui na frente hein, Stephanie ah, grandes coisas eu senti encarar da mesma forma atitude positiva o que que é? você dar um passo além né você se lançar ao novo se lançar ao desconhecido você meter a cara né tem uma uma possibilidade de crescimento na empresa vou me candidatar vamos lá vamos ver né vamos arriscar no bom sentido tem atitude positiva o quinto segredo é justamente valorizar o nosso tempo ahá ontem éramos crianças hoje somos adultos daqui a pouco a gente vai estar com 80 90 anos e alguns de vocês vão dizer poxa a vida me enganou passou tão rápido gente a vida não engana ninguém mas nós nos enganamos no processo é isso mesmo? a gente não planeja a gente vai empurrando com a barriga a gente reclama um pouquinho aqui reclama um pouco lá não percebe que o nosso corpo foi projetado pra ficar na zona de conforto o nosso corpo não quer despender energia sempre que eu tenho que dar um passo além dói tudo mal estar nosso corpo foi projetado pra repetir o hábito o passado e se eu não me dou conta disso eu não mudo eu não avanço eu não alcanço eu não projeto eu não faço nada de diferente Benjamin de Israel dizia a vida é muito curta para ser pequena vamos repetir todos juntos a vida é muito curta para ser pequena então a partir de hoje eu vou valorizar mais o meu tempo e vou focar só naquilo que eu quero chega vou escolher ser feliz deixar de lado pessoas negativas coisas que eu não quero fazer situações do passado a partir de hoje eu me lanço para o novo e que mais? ah quem é aquele primeiro homem lá? é o Bolt? é o homem raio? o homem flecha? é o homem mais veloz do mundo? e quem é o segundo colocado? ah não sei mas veja o Bolt ganhou com uma passada uma pontinha de tênis na frente é isso? aqui é uma passada mas às vezes é uma pontinha de tênis na frente significa que o segundo lugar é muito pior em relação ao primeiro? não é praticamente o mesmo desempenho mas veja como as pequenas ações nos levam aos grandes resultados e agir agora gente fazer agora porque senão a gente sempre projeta para amanhã para amanhã para amanhã quando você se pegar dizendo assim ah Cintia eu estou sem tempo eu estou sem tempo eu estou sem tempo eu estou sem tempo pare para tudo analisa e veja o que você está fazendo com a sua vida porque você só está administrando o redemoinho você está só apagando incêndio para de dizer que não tem tempo olha a sua vida de outra perspectiva para onde que eu estou caminhando para onde que eu estou indo presta atenção na passada como diziam os filósofos porque a cada passo muda a sua direção muda o seu caminho e por último persista insista vá em frente há alguém a que falou hoje sobre o poder da persistência e a persistência é a mãe de todas as qualidades tem empreendedor que quando vai começar a fazer sucesso ele desiste tem pessoa que quando quase vai ser promovida ela desiste quando ela quase começa a guardar dinheiro ela se sabota ela volta atrás então persistência gente persistência é muito importante cada vez mais eu quero dizer para vocês que todos aqui estão de parabéns e essa frase pessoal enfrentar seus medos a sua oportunidade está atrás desses medos cíntia eu estou com medo mas vai em frente cíntia eu estou com medo de fazer essa mudança sinta medo mas vai em frente coragem não é ausência do medo coragem é agir adequadamente apesar do medo faz sentido? coragem é agir adequadamente apesar do medo sabe quando nós vamos nos livrar do medo? nunca o medo é item de série tudo que você for fazer que é importante envolve medo já notaram isso? ah o que eu estou fazendo não estou sentindo medo não é importante Enquanto houver sol Enquanto houver sol ainda verá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Muito bem isso finalizo com a poesia de Ernesto Cardenal ele falava de amor nessa poesia mas na verdade é uma homenagem ao indivíduo que não tem medo do desconhecido que se lança na experiência da vida e ele dizia o seguinte ao perder a ti tu e eu perdemos eu porque tu eras o que eu mais amava e tu porque era eu o que te amava mais contudo de nós dois tu perdestes mais do que eu porque eu poderia quem sabe amar a outro como amava a ti mas a ti nunca te amarão como te amava eu muito obrigada aplausos Obrigado.